Música 3, 2, 1, GO! UAS, PAGAS, EQUI PRETA RIBA RAGAS QUI LOGO QUE VIRAM UAS, CHECA BODI QUE MEXE TRAS UAS, PAGAS, EQUI PRETA RIBA RAGAS QUI LOGO QUE VIRAM UAS, CHECA BODI QUE MEXE TRAS Bruku tuku tuku, emfal wiris deixa di blue Que es letra cu se te canta nanu radio que te podjo Ni fal bruku tuku tuku, manda radio toma na cu Ni canta de penha mei, nanu radio nunca podjo Ni canta dos matagal, manda un pisa tres continente Nu se mana ni labaguente, o tres pasta diferente E que sou chora, nu mereci ri tamé E que sou azar, nu mereci sorte tamé E que sou chora, nu mereci ri tamé E que sou azar, nu mereci sorte tamé UAS, PAGAS, EQUI PRETA RIBA RAGAS QUI LOGO QUE VIRAM UAS, CHECA BODI QUE MEXE TRAS UAS, PAGAS, EQUI PRETA RIBA RAGAS QUI LOGO QUE VIRAM UAS, CHECA BODI QUE MEXE TRAS SOIS SATUNAS 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 Sou satanás Pobrinde, pobrinde Pobrinde, pobrinde Pobrinde, pobrinde Pobrinde, pobrinde Menino vacilhosa Não canta louca Que mais surprende Pobrinde, pobrinde Pobrinde, pobrinde Menino vacilhosa Não canta louca Que mais supende Pobrinde, poma Pobrinde, roze Veja, ei Sege p�ה Pobrinde, poma Pobrinde, poma Pobrinde, poma Presidente, pobra Pobrinde, poma Jambola Pobrinde Pobrinde, poma Pobrinde, poma Mas jambola Jumbole, checa mori, corte e penhão Pega na boba jenau, lenta casa, enta banha mão Guas, pedaço, é que é preta, riba rega E logo que viram guas, checa mori, que me chitras Guas, pedaço, é que é preta, riba rega E logo que viram guas, checa mori, que me chitras Entra em meu ojo, sei pede, vinto, ninguém papara Toma tudo, toma, toma tudo, toma E flama hoje, sei pa curto, então ninguém papara Toma tudo, toma Toma tudo, toma E flama hoje, sei pa crime, então ninguém papara Toma tudo, toma E flama hoje, sei pa matum, então ninguém papara Toma tudo, toma Toma tudo, toma Toma tudo, toma Toma, tudo, toma Toma, tudo, toma Toma, tudo, toma